A região centro-sul do estado tem um grande potencial para o turismo rural e a família Hartwig é uma das pioneiras em receber visitantes em sua propriedade em Camacuã. A Quinta Monte Castelo fica a 140 quilômetros da capital gaúcha e nossa equipe foi até lá. Vamos conhecer? Até 2021, a família Hartwig tinha no cultivo do fuma sua principal renda. Mas com o tempo, a viticultura passou a ganhar espaço na propriedade. A uva entrou por causa da minha doença que eu tive. Então, era para facilitar o serviço, a doença não me deixava mais trabalhar pesado, então nós comecemos com a uva para facilitar. A modificação no sistema de produção teve o apoio da Emater dentro e fora da propriedade. Desde a análise do local, uma análise de solo, foi feito crédito para a compra das mudas e compra de insumos também e toda a parte da assistência técnica, ou seja, a escolha se tiver que usar algum defensivo, né, desde a parte da poda e até a parte da comercialização, alguma coisa ajudada também. A diversificação na propriedade, ela iniciou então com a primeira mostra da viticultura, onde como nós temos vários produtores, né, vários viticultores, nós iniciamos um trabalho então de comercialização desse produto aqui no município. Os ciclistas também, eles foram precursores também aqui, né, na quinta, eles paravam aqui para descansar, a vista, né, o lugar é bonito, tiravam fotos, então a gente começou a ver que tinha o potencial de ter o turismo aqui na propriedade. E aí iniciou um trabalho, eles tinham um pouco de medo, mas será que vai dar certo, né, e hoje como vocês podem ver então é um sucesso, é a família é precursora de turismo rural aqui no município, é a primeira família que tem, né, que recebe então os turistas. Então hoje é com muito orgulho que a gente diz que Camacuã então tem sim turismo rural, recebemos então turistas de todo o estado, né. Uma outra coisa também que foi muito importante do nosso trabalho aqui é a questão da divulgação, do marketing, deles terem a marca deles, né, que serem reconhecidos, né, pelos turistas que vêm aqui, que muitos acabam chegando até aqui pela internet também. E também tem dedo da mulherada na propriedade. A Márcia e a mãe Eli são desbravadoras, ousadas e estão sempre buscando novidades. O papel da mulher, né, é muito importante, como a gente pode ver, né, tanto a Márcia quanto a Dona Eli, elas são precursoras também deste incentivo na propriedade e na família, porque até os homens tinham medo, né, mas será que vai dar certo. Então com a guerreira que elas são, né, com incentivadoras de acreditar que isso aqui daria certo, então até eu posso dizer que o ponto forte foram as mulheres, porque acreditaram que isso estaria e hoje estão com sucesso. E estão também investindo mais e mais, né, para que eles consigam se expandir e trazer outros, tanto que agora a novidade aqui na quinta é também o passeio do pônei, né, que o pessoal adora, que foi, as crianças gostam, tem o coelho, então elas começaram a trazer inovações para dentro da propriedade delas para atrair mais turistas. A gente tinha um pouco de ansiedade, assim, porque a gente não sabia como ia ser a aceitação, né, mas a gente nunca imaginou aí chegar a esse ponto de todos os finais de semana também a gente ter movimento. Até a ideia inicial era uma vez a 15 dias, duas vezes por mês ao máximo, né, mas aí todos os finais de semana e feriado a gente está sempre com um movimento bom e superando cada dia mais as nossas expectativas. A família divide as tarefas para dar conta do serviço, já que além de preparar o suco de uva, geleias, bolachas e panificados, a Quinta Monte Castelo recebe as pessoas para desfrutarem de uma cesta de piquenique e do lindo ambiente natural. A mulherada que ele gera aqui na propriedade, né? Sim, eles que tocam o barco. E é isso aí, eu mesmo trabalho mais na lida das uvas, arumar terreiro, assim, né, fazer a parte de fora. Mas o importante é que cada um faça a sua parte e a família trabalha junto. Sim, é isso aí, cada um tem o seu a fazer, né. O senhor se sente feliz com a família reunida? Ah, com certeza, né. Ainda mais com o meu problema que eu tive, né, a minha doença, né, foi muito difícil, mas consegui vencer essa doença. Então, hoje está tudo normal, tudo tranquilo, todos trabalhando, então, é gratificante também. E a família tem muitas expectativas para o futuro com o turismo rural. É, a gente já teve uma aceitação boa, né, do pessoal que vem nos visitar aqui. E a expectativa é estar sempre melhorando e cada dia mais evoluindo e com mais atrações. E o pessoal continuar nos visitando e continuar essa boa aceitação que a gente tem da região aqui, de todo o estado daí também. E a gente tem que ver, né, do pessoal, 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 né, do pessoal.